O cantor Zé Vaqueiro se negou a comentar as queixas da mãe sobre o casamento. Entendo o que aconteceu aqui nesse vídeo. O cantor Zé Vaqueiro, de 22 anos, se casou com Ingra Soares, de 31 anos, na última segunda-feira, dia 25. Até aí, tudo bem. Acontece que o cantor não convidou a própria mãe para a cerimônia. Após questionamento do Metrópolis, a assessoria de Zé respondeu em nota, dizendo A mãe do cantor, Nara de Sá, participou da live da cerimônia e disse que não recebeu o convite para comparecer ao evento. Zé Vaqueiro e Ingra Soares estão juntos há dois anos. O casal tem um filho de um ano. Ele levou as alianças até o altar ao lado de sua irmã Nicole, filha de Ingra. O ocorrido já mexeu com a web e os internautas comentaram muito sobre o casamento. Essa confusão de família não é novidade para a gente, não é mesmo? Falando nisso, não tem como deixar de comentar sobre a família Medina. Recentemente, Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, usou as redes sociais para fazer um desabafo. Em meio às polêmicas envolvendo o nome da família, Simone repostou um texto falando sobre as críticas que vem recebendo. Abre aspas. Fecha aspas. Vale lembrar que essa treta na família Medina não é de hoje e também não para de ganhar novos episódios. Em outra ocasião, Simone atacou Yasmin Brunet, a esposa de Gabriel. A mãe do surfista falou que tinha um vídeo íntimo da Nora com outro homem, quando ela era ainda menor de idade. Yasmin negou as acusações de Simone e ainda ressaltou que poderia processar a sogra por pornografia infantil, calúnia e difamação. Agora, como sempre, só nos resta esperar os próximos capítulos das tretas de famílias. E, claro, torcer para que tudo se resolva e os envolvidos fiquem bem.